Oi gente, pra quem não me conhece eu sou a Luara e eu e minha mãe a gente decidiu juntas criar um curso aqui dentro do YouTube, um curso grátis pra qualquer um assistir que fala sobre o universo digital porque a gente recebe muita mensagem de muita gente perguntando quais são as dicas, quais são as técnicas pra você estar no meio enfim, a gente vai fazer vários vídeos aqui explicando pra vocês sobre algumas coisas que a gente já viveu algumas experiências que a gente tem é claro que tudo que a gente passar aqui pra vocês não é regra, né, é a nossa opinião e é o que a gente aprendeu depois de 4 anos no meio, que já é um tempinho aí pra ter uma noção de algumas coisas e é isso, eu espero que vocês gostem, vocês podem continuar mandando sugestões de coisas que vocês têm dúvida que a gente vai acrescentando no vídeo conforme for rolando, né, esse curso e é isso, chega de enrolação e vamos começar essa daqui é a segunda tentativa desse vídeo porque a gente fez um outro só que com 5 tópicos mas é porque a gente quer explicar tudo bem detalhado e aí 5 tópicos ficou enorme então a gente decidiu fazer esse daqui em um tópico mesmo pra poder explicar tudo bonitinho pra vocês, pra não ter nenhuma dúvida pra começar a gente escolheu o tópico como começar? o que eu devo fazer? quais são os pontos principais pra entender esse universo e as minhas escolhas? eu tô aqui com a minha colinha, né, com o meu roteirinho porque senão, gente, eu posso me perder então o primordial, gente, a primeira coisa é você se perguntar por que você quer ter uma rede social bombada se é porque você quer ser famoso simplesmente só por isso ou se você quer engajar a sua profissão, tipo, passar o seu trabalho pras outras pessoas tanto se você for cantor, se você for dançarino, se você for ator, alguma coisa assim e aí você quer mostrar o seu trabalho na internet pra engajar a sua empresa ou o seu negócio por exemplo, um dentista que começa a trabalhar nesse meio ele quer mostrar serviço, né, então ele quer atrair clientes através da internet que é uma coisa que funciona muito ou porque você quer influenciar as pessoas digitalmente esses são os quatro básicos, assim, que a gente conseguiu definir depois que você decidir por que você quer estar nas redes sociais você precisa direcionar ela pra um foco como eu dei o exemplo, né, de um dançarino, de um cantor você pode usar a internet pra postar os seus vídeos mostrando o seu talento com isso algumas pessoas podem começar a te acompanhar e se identificar com o seu trabalho, gostar dos seus vídeos de dança gostar dos seus vídeos cantando, de maquiagem enfim, qualquer outro talento aí que você tiver se você tiver um salão de beleza e você quiser usar o Instagram, o YouTube qualquer outra rede social pra divulgar o seu trabalho você pode postar tipo, antes e depois dos tratamentos de cabelo você pode mostrar a foto das unhas que tem no salão aí você pede, né, pra cliente pra tirar e aí vai acompanhando pelos stories, pelo feed pode fazer até uns vídeos maiores no YouTube tipo, tutoriais dentro do salão, com produtos de lá enfim, gente, tem uma infinidade de coisas que dá pra fazer vocês percebem que tem uma grande diferença entre esses dois porque um é pra você promover a sua imagem mesmo por mais que seja promover o seu talento é você ali que tá aparecendo e tal e o outro é pra você promover a sua empresa, né então, tem gente que não quer ter rede social tem gente que não quer investir nisso porque não gosta de aparecer a pessoa em si mas ela pode mostrar o trabalho dela dentro das redes sociais sem necessariamente precisar aparecer na minha opinião, uma das maiores vitrines de hoje em dia é a rede social então, tem muita gente que pensa que não é necessário você ter, né, a rede social você usar ela pra crescer só que todo mundo tá nas redes sociais hoje em dia tipo, todo mundo acessa o Instagram, acessa a internet pelo menos uma vez por dia estão antenados, né pelo menos os adolescentes da minha idade eu sei que estão se antigamente as pessoas pensavam em divulgar o trabalho delas no rádio, na TV ou nas revistas, jornais hoje em dia elas podem divulgar na internet e de graça, gente elas não precisam pagar nada é só criar lá a sua conta no Instagram ou o seu canal no YouTube ou, sei lá, qualquer outra rede social porque eu só tô dando exemplo dessas duas só que só pagar a internet, né é, tem que ser dinheiro pra pagar a internet mas pra você criar uma conta não custa dinheiro então, você consegue investir sem precisar gastar, né de primeira, assim é basicamente assim, se você tiver uma rede legal você já tem a sua própria vitrine criar, assim, naturalmente, né e aí isso vai se espalhando porque a internet, quem tá aqui no Brasil e quem tá lá na China consegue acessar o mesmo conteúdo então isso é muito globalizado, assim é uma coisa que vai girando e acaba chegando em todo mundo e se você quiser usar a plataforma pra criar conteúdo com marcas e vínculos que você tá fazendo alguma divulgação tipo, como um blogueiro mesmo ou como influência digital você precisa criar o seu próprio conteúdo dentro de um nicho ou também você pode fazer várias coisas, né vários conteúdos você não precisa focar em uma coisa só aí vai da sua preferência também eu, por exemplo, faço vários tipos de conteúdo não necessariamente que eu sou especializada naquilo, né por exemplo, eu faço vídeo de dança tentei fazer canto também mas você pode focar em um só aí vai da particularidade de cada um é, você faz comédia, inclusive é, eu não falei em todos que eu faço, né porque eu não me considero engraçada mas eu vou pelo natural e falo as coisas que eu penso e tem também o fato de você fotografar, né pagar de modelo pagar de modelo é porque tem gente que não gosta de fazer foto a pessoa só gosta de cantar gente, eu amo fazer foto eu amo, sério eu amo postar foto no Instagram isso também é uma coisa, né que tem gente que só gosta de fazer foto, né então conta também então você pode também estar lá na internet por pura diversão e estar postando tem até essa função no Instagram, né você coloca lá sim, tem uma categoria que é por pura diversão tem várias lá, né acho que é creator por pura diversão não, tem creator tem mais de... marca ai, tem um monte de coisa, gente comercial por exemplo, tem jornalista tem muita coisa tem esportista depois você tem de lado que a gente não vai lembrar agora todas, né depois que você definiu o que você quer fazer dentro da rede social você começa a criar conteúdo pra bombar na internet e ter a sua vitrine bombada e aqui vão algumas dicas pra ajudar vocês a dar visibilidade no conteúdo a primeira coisa é você ter certeza absoluta que aquele conteúdo que você tá criando você vai consumir você tá gostando de produzir porque é muito importante que você veja aquilo e fale, meu, tá muito legal vou postar, assistiria sabe, eu acho que isso transmite uma energia melhor e você também tá criando com prazer além disso é uma forma de você saber se o seu conteúdo realmente tá bom às vezes a gente faz umas coisas e a gente não se convence muito aí a gente posta só por impulso assim, tipo, ah, fiz ou postar ou postar por postar agora, quando você tem certeza nossa, eu amei isso sim ó, quanta certeza que você vai encontrar outras pessoas que vão postar também tipo, eu postei um vídeo hoje no meu canal é que esse vídeo não vai sair no dia que eu postei o outro, né mas hoje, no caso o dia mesmo que eu estou gravando a gente postou um vídeo que eu dei dicas sobre resumo e tal eu não sei tipo, eu acho que esse vídeo ele não é um vídeo que vai bombar que várias pessoas vão gostar mas é um vídeo que eu gostei de fazer e que eu assistiria então eu postei assim sem me preocupar e a minha mãe, por exemplo já não gostou mas exato, porque não tem nada a ver com a minha frase é de opinião, assim pode ser que outras pessoas também se identifiquem comigo e gostem desse vídeo é, na verdade não é que eu não gostei do vídeo é, ela não gostou porque não interessa ela tipo, a gente está de escola com tudo não tem a ver, né mas ela vai se interessar por letra é, e o importante é exatamente isso que ela falou se ela gostou outras pessoas vão gostar também o importante é alguém gostar, entendeu? e você fazer o que você ama também é fundamental isso aqui é muito importante você pesquisar qual é o melhor horário de postagem dentro da sua rede social não existe muito bem um horário padrão na verdade isso varia de pessoa para pessoa tem público que prefere um horário tem público que prefere outro horário mas é só você ir fazendo testes para ver qual engaja mais não necessariamente de curtida mas de comentário qual tem mais retorno qual as pessoas interagem mais, entendeu? então você vai fazendo testes procurando vários horários para você se encaixar pode ser que isso mude com o tempo porque seu conteúdo pode mudar o seu público pode mudar então você tem que ir fazendo esse teste de tempos em tempos mas eu tenho um horário padrão que eu acho que é meio dia e seis horas é, ou onze entre onze e meio dia e seis e sete da noite é um horário que eu gosto de postar que meu público está mais ativo muitas vezes eu não posto tipo, ontem postei uma foto acho que dez e meia da noite é que você não pode ser escravo também de tudo isso é, não gente isso é só uma base é só uma ideia você não precisa seguir necessariamente isso é só uma ideia o próprio Instagram tem uma ferramenta que você consegue ver qual é o maior melhor dia o melhor horário e tal e aí vocês tem que fuçar e aprendendo também com tudo isso vai melhorar o manejamento de vocês tenha frequência nas suas postagens tanto no Instagram quanto no YouTube eu só consigo dar esses dois exemplos é impressionante eu posto no mínimo acho que uns dez stories por dia tem dia que eu posto menos tem dia que eu posto mais tem dia que me dá louco eu posto um monte de stories tem dia que eu esqueço ou às vezes não tem nada pra mostrar, né mas tenta manter uma média postar uma foto por dia quando eu puder fazer de vez em quando uns vídeos mais elaborados pro IGTV porque é uma interação mais legal é uma plataforma do Instagram que cabe vídeo de mais de um minuto acho que todo mundo já conhece o IGTV que não é mais tão novo assim e no YouTube postar pelo menos um vídeo por semana se você conseguir entrar nesse ritmo você pode ir aumentando a frequência também e quanto mais vídeos você posta melhor fica o seu engajamento e o seu público acaba entrando mais no seu canal pra ver se tem vídeo novo isso tudo é construído com calma, viu gente? tem que ter paciência não é assim, tipo ai, fiz um vídeo durante três semanas assim e até agora não veio resultado vou desistir gente, eu tô há quatro anos no meio e não foi fácil não foi fácil sendo que eu ainda tenho a ajuda da minha mãe dá pra ter atenção numa coisa muito importante na hora de você divulgar o seu trabalho usem hashtags, tá? então, por exemplo você vai postar um vídeo de dança coloca a hashtag mas assim não faz aquele não colude são, sabe? mil hashtags inúteis acho que bom vão, né? você ter que colocar mais básicas são estratégicas pra você chamar o público pro seu vídeo então você tá fazendo de maquiagem você vai colocar a hashtag maquiagem hashtag metaf não precisa ficar colocando mil coisas e aí é legal você separar as hashtags do que você coloca na agenda vamos supor você coloca lá sei lá gostaram dessa maquiagem aí separa uns pontinhos e lá embaixo coloca as hashtags porque só de olhar o povo vê aquilo poluído não quer nem ler mas gente não bota muito não bota muito porque eu particularmente vejo aquilo e falo parece robô sabe? parece que é feito eu tenho uma má impressão também vou ser bem sincera isso é uma coisa muito usada pra crescer a internet porém a gente não usou a gente nunca usou e nunca acrescentou nada isso nunca mudou nada pra gente então eu sempre digo uma coisa gente a plataforma seja lá qual for ela é apenas uma vitrine pra você expor um trabalho que você faz com amor e com dedicação então assim se dediquem façam com amor se você tem um talento a oferecer alguém vai olhar esse alguém vai se impressionar vai compartilhar e as suas coisas vão aos poucos viralizar não tem não tem outro caminho então tenham paciência por isso que é importante a frequência entendeu? vai a frequência e o trabalho vão fazer muito mais seu projeto funcionar do que você querer milagre às vezes a pessoa aparece uma vez por semana postando um conteúdo e acha que eu mesma gente às vezes já me frustrei porque fiquei meio relaxada alguns dias e aí eu fui voltar e ele não voltou com a mesma força isso porque você joga no mercado né? mas pra quem tá começando é essencial a frequência se a pessoa vê que você tá postando toda hora ela vai começar a te acompanhar porque o conteúdo dele não acaba cada hora é uma coisa nova então ela não sai do seu Instagram não sai da sua rede social isso é muito bom quinta dica se você puder sempre ser inovador e criativo ajuda muito seus seguidores a assistir os vídeos porque imagina assim eles tão vendo vários vídeos tudo igual e aí eles passam pelo seu que tá totalmente diferente do padrão que as pessoas tão fazendo você pode fazer as modinhas você pode fazer os virais isso é legal também só que inovar e ser criativo chama muita atenção e as pessoas podem até começar a se inspirar em você pra criar os vídeos delas aproveitando que eu falei de inspiração só um detalhe aqui que eu queria acrescentar sempre que vocês forem se inspirar em alguém nunca copie a pessoa sabe? você não precisa fazer um conteúdo igual tem espaço pra todo mundo você pode criar o seu próprio mas inspirar não tem problema nenhum você pode até dar os créditos se você quiser é, inspiração não é cópia gente cópia muito dele tem diferença esse aqui é o nato pra quem não conhece a Luara esse é o nato sincronizado ele aparece de vez em quando em alguns vídeos e ele é necessário acho que de todos os conselhos esse é o mais clichê só que ele é muito real gente você tem que ter a sua identidade seja você mesmo essa frase todo mundo fala mas ela é necessária porque se você tiver a sua identidade se você acreditar no seu conteúdo se você gosta daquilo que você está produzindo você vai encontrar outras pessoas que também gostam como a gente falou um pouquinho antes aí no vídeo então continua persistindo naquilo que você acredita que uma hora vem depois de muito trabalho o resultado sempre chega gente você colhe aquilo que você planta e é muito importante dizer também que essa frase que é extremamente clichê a gente vê ela não acontecendo o tempo todo muita gente que não não se posiciona e acaba fazendo esse copia e cola que não tem a própria opinião que não tem a própria identidade não confia acaba fazendo só o que viraliza mas a pessoa ela não tem ela às vezes ela até dá certo mas ela dá certo porque ela está fazendo algo que viralizou e às vezes ela não tem fiel ela tem aquela pessoa que está assistindo porque ela está fazendo um viral isso não é que ela tem fã que tipo assim ela tem público para um evento sabe que ela tem público para você vai postar um vídeo falando sobre menstruação sobre ela mesmo ela pode não ter público assim só sobre assuntos polêmicos então assim a gente está falando isso porque é muito importante a gente ter consciência de trabalhar nossa mente enquanto a gente está trabalhando porque esse meio ele carrega um pouco também de ilusão né então não tem problema nenhum você fazer conteúdo viral é claro que você pode fazer equilibrar mas você tem que ter consciência de que se algum dia viralizar algo que você não consegue fazer e de repente você vai sair de cena então é muito importante você também preservar a sua identidade e ainda que você faça conteúdo viral que você seja você e consiga conquistar o seu público com verdade eu acho que o equilíbrio é o ideal na verdade se você está dentro do que a internet está fazendo é muito bom porque as pessoas estão te acompanhando estão vendo ali que você está antenado mas se você também tiver a sua identidade é muito bom porque você acaba cativando as pessoas que se identificam com você eu sou até um exemplo disso porque quando eu comecei há 4 anos atrás no youtube eu tinha acho que eu tinha 10, 11 anos 10 até 11 né então eu falava muito baixo eu sempre fui muito não diria desanimada mas eu não sou uma pessoa que grita que fica sem dúvida inteiro e isso era um pouco padrão do youtube sabe falar alto falar mais claro assim a pessoa se expressar mais só que eu não queria forçar aquilo porque não era da minha personalidade e não é ainda eu falo muito baixo tanto é que eu evoluí muito nesse meio porque eu consegui soltar mais a minha voz por conta da minha timidez eu era mais retraída mas eu fui me acostumando e hoje em dia eu continuo tendo minha identidade de sempre a gente conseguiu persistindo não a gente continuou persistindo naquilo que a gente acreditava né que é a naturalidade e hoje a gente tá aqui mas é gente a Luara ouvia muito isso ai você fala muito baixo seu vídeo é muito morto parece que você tá triste você tem que falar mais alto mas não é triste gente é o meu jeito mesmo é da mesma forma que tem gente que a Luara é mais calma tem gente que gosta de gente mais calma então tem gente que comentava nos meus vídeos criticando mas tinha gente que comentava dizendo que preferia tipo assim nossa essa menina é tão calminha bem melhor pra eu assistir do que aqueles youtubers que grita mas gente é opinião tem gente que prefere youtuber mais animado que dá energia pra pessoa tem gente que prefere um vídeo que é calma que ela assiste no final do dia ela quer descansar não sei gente tem vários estilos é vários gostos e lembrando que assim isso era um comentário quatro anos atrás o do youtube mudou muito hoje em dia mudou porque tem muito conteúdo eu desenvolvi mais não não tem muito conteúdo hoje hoje você tem vídeo de ASMR que é muito mais calmo antigamente nem sonhava em existir isso isso é que naquela época quatro anos atrás existia um padrão que dava certo e as pessoas meio que seguiam esse padrão a Luara meio que veio fora um pouco desse padrão mas seguiu que não foi o que bombou na hora não foi o que deu certo no começo eu fiquei no meio acho que por uns dois anos até eu realmente assim ser reconhecida por algumas pessoas não, não foi no primeiro ano na verdade foi em 2016 mesmo foi de 2015 foi em 2016 mas a questão é essa a gente nunca fez conteúdo viral então assim foi uma conquista aos poucos mesmo nunca tipo não tinha um boom assim nossa a Luara os vídeos da Luara são absurdos de visualização não ela sempre manteve um padrão um tranquilo mas quem vai personalizar isso é você então você que decide então gente esse é o primeiro tópico do curso e ainda tem muita coisa pela frente se vocês gostaram desse primeiro já deixa o like no vídeo se inscreve no meu canal pra você não perder os próximos já vou deixar aqui o próximo tópico do vídeo próximo é isso aí que vocês entenderam né então já deixa o like aí pra eu saber se vocês gostaram depois comenta lá no meu instagram no instagram da minha mãe o que vocês acharam do vídeo e não se esqueçam de dar sugestões sugestões também de próximos temas e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau